Música 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 Eita Música Música Bah fonte Música 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 Ah, tem que fazer isso mesmo, porque quantos que não estavam indo para a história desse? Eu sabia que a polícia ficava aqui, mas boa ideia ficar. Eu acho também, todo domingo eles estão aí. Você viu o bafo metido na mão? Eu nunca tinha visto esse negócio aqui na rua, só nas importagens. Aqui todo domingo tem ano nessa esquina aí.